Friends, nesse vídeo eu vou explicar a você como fazer a conversão de grau para radianos e vice-versa. Isso mesmo, como passar de grau para radiano. E antes de tudo eu peço que deixe seu like e se não é inscrito, se inscreva no vídeo que você vai aprender tudo com esse vídeo. Vem comigo. Está aqui, ó. Pi radianos equivale a 180 graus. Sandro, mas explica melhor. Aqui é uma circunferência. Eu começo no zero graus e giro no sentido anti-horário. A cada quadrante você anda um L, que equivale a 90 graus. Mais 90, 180, 270, fechando em uma volta completa, que equivale a 360 graus. Sandro, eu posso anotar isso? Que uma volta completa equivale a 360 graus? Isso mesmo. E para passar para radianos, o que eu vou fazer? Eu queria que você guardasse muito essa informação. Meia volta equivale a 180 graus, que também é escrito em forma de radianos como pi radianos. Então, para começar o vídeo e você ter sucesso nessa conversão, guarde. Pi radianos equivale a 180 graus. Sandro, e agora? E na prática? Na prática, nós vamos fazer agora. Se liga. Passe de radianos para grau. A estrutura está em radiano, pi sobre 3 radiano, e eu quero passar para graus. Olha que simplicidade. Você vai fazer apenas isso. No lugar do pi, você vai substituir por 180 graus. Isso mesmo. Pi sobre 3 radianos vai virar o quê? Você transforma o pi para 180 graus dividido por 3. Sandro, mentira. Eu te digo verdade, friend. Só isso. E agora é só fazer a divisão. Sandro, 180 por 3, como você faz? O néctar supremo é o quê? 18 dividido por 3. Dá 6. Com esse zerinho, 60 graus e você logrou êxito. Isso mesmo. Obteve a conversão de radianos para graus. Sandro, é sério? Só isso? Só isso, friend. 5 pi sobre 6 radiano. Passe para grau. Vou fazer agora. 5 vezes pi, que no lugar do pi, vai entrar 180 graus. Está aqui. Pi radiano, 180 graus, dividido por 6. Sandro, para simplificar, eu vou multiplicar primeiro. Não, não, friend. Isso aqui é produto. Simplifica. Aqui, ó. 18 dividido por 6 dá 3. Com esse zerinho, 30 graus. E aí você só faz 5 vezes 30 graus. Vai fazer continha? Não, não. Faz aqui, ó. 5 vezes 3 dá 15. Com esse zerinho, 150 graus é a nossa resposta. Sandro, sai para eu dar o print? Claro, porque eu vou explicar a questão 2 agora. Vou explicar como passar de grau para radiano. Saí, deu o print, voltei. Agora eu vou alterar aqui, ó. Passe de grau. Agora é a questão 2, não é mais 1. Questão 2. Passe de grau para radianos. Isso mesmo. Agora é o caminho inverso. Como nós vamos fazer? Vou dar o delete nessa parte aqui. E agora nós vamos decolar fazendo apenas 3 exemplos. Aqui, ó. Letter A, vou botar aqui, passar 120 graus para radianos. Como nós vamos fazer? Se liga, friends. Regra de 3 simples. Aqui, ó. Você vai fazer o seguinte. Pi radianos equivale a 180 graus. Você, em seguida, bota quantos radianos será o grau que você quer. Isso mesmo. Você quer saber 120 graus quanto radiano? Você vem aqui e joga os 120 graus. Quanto será em radianos? Sandro, e agora? Multiplica cruzado, friends. Aqui, ó. Multiplica o cruzado. Vai ficar o quê? 180 vezes x igual a 120 vezes pi. Sandro, e aí? E aí já está acabando. Você isola. Você quer saber o x, que é a representação de 120 graus em radianos. Está aqui, ó. x é igual a 120 pi sobre 180. E simplifica. O zerinho vai embora com o zerinho. E 12 dividido por 18, está aqui, ó. 12 pi dividido por 18. Eu posso simplificar em cima, embaixo? Por quanto, friends? Por 6. Mentira! Eu te digo a verdade. Está aqui, ó. Resposta. 2 pi sobre 3 radianos. É a resposta. É a transformação de 120 graus em radianos. Só isso. Sandro, dá mais um exemplo? Agora, está aqui, ó. 45 graus. Quanto é em radianos? Regrinha de 3 pi radianos equivale a 180 graus. Quanto em radianos será 45 graus. Multiplicou cruzado, ficou 180 vezes x igual a 45 vezes pi. Sandro, e agora? O que eu faço? Passo 180 dividindo. Vai ficar o quê? x igual a 45 pi sobre 180. Sandro, tira uma onda aí com a gente agora. Aqui, ó. 45 pi dividido por 180. Que é o mesmo que o quê? 45 vezes 4. Só para simplificar, ficar bonitinho aqui, ó. Tchau, tchau. Pi sobre 4 radianos. É a resposta. Passamos de 45 graus para radianos. Friends, esse é o método Curior, didática fácil e rápida. Então, deixa seu like, se inscreva, compartilha esse vídeo ao máximo de Friends, que Friend ajuda Friend. Você estará me motivando muito a continuar com mais vídeos para vocês, beleza? E querendo estudar comigo com aulas ao vivo, semanais, simulados, lista de exercícios e muito mais, é só acessar o link aí da descrição, dicademat.com.br. Tamo junto, rumo ao topo e dar o print que o quadro é seu. Valeu, Friend!